Música Pelo menos uns minutos aí, então vamos ver o que a gente vai achar Achei o JD Aqui, acho que ele vai bugar igual aquela vez, mas não tem problema, vamos lá É, eu vou botar o Bichop direto Já levei Vou trocar aqui pro Red Beleza, eu vou dar um Brain Não tem muita vida Vou dar um KNO COF agora Beleza, levei Vou trocar pro Arceus Bugou Bugou a partida Beleza, 20 pontos É, o que eu vou fazer aqui Mais um Música 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 Bom, isso eu vou dar o Bichop direto Música 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 Tchau,엽em. St investimento. E aí, um perdição um 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 agora de caiu um 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 fato o open modificado mais de modificado um macroscript t p Vem galera, quem sabe a gente consegue passar dos 1.600 Beleza. Tranquilo. Espera aqui, beleza. Vem 2 pontos, a ver que ele consegue. Viper. Vem. Vem, ó. Vem. Beleza, mais 20 pontos agora, vaso, beleza, só vou dar um touch aqui no pintor, beleza, beleza, 6 pontos, beleza, beleza, mais uma vez, 6, 29, beleza, 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 mais uma, nossa, achei ele, putz, putz, estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer, beleza, não sei o que eu vou fazer, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Implausos Implausos Paralysou Nao, cada maga Pins Nao, surf Ovo em um gosto Vamos lá, vamos lá. Um misto. Um misto. Um misto. Desse vai ser chatinho. Mereço os acalhóis. Beleza. Vou dar um surf. Trocar aqui. E dar mais um feedback off. Beleza. Trocar aqui pra ele. Beleza. Não é isso. Nossa, acho que ele deu pra dar. Um. Hum. Vai recuperar esse mil aí. Isso que eu vou mostrar. Nossa, oito direto. E o senso dele é... Não tome. Trocar aqui. Trocar aqui. Deixa eu dar um clamp aqui. Putz, dá pra me ter dado um light screen. Deixa eu tentar dar um light screen. Tchau. Caiote. Tá, vamos bater só um camimande aqui. Um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos surf de novo, será que ele vai, aqui ele tá enrolado, mais um, agora no, ele tá encaminhado, ele acabou, já era, pronto, sei que eu vou usar me to dele agora, eu e aí na ura e aí e aí Mais um aí, vou dar, ele faz, ah é ele tem, putz tem bicho aqui, vou trocar aqui. Vou dar um recover aqui, não, a recover não deu certo, não dá mais um rust, vou trocar aqui, não tem problema, vou trocar e destrocar. Dá um rush, você vai ter um shadow ball? Vou trocar aqui. Vou trocar aqui. Vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui. Vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou trocar aqui. Vou trocar aqui, vou trocar aqui. E aí E aí Eu tenho um pedaço do meu amor É verdade Olha Olha Leve É que está É 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 uma boa jogada Mas beleza, valeu E falou galerinha